Fala galera, Dante aqui, sejam bem-vindos a VeryHardGames e hoje estamos aqui pra comentar um pouquinho sobre The First Berserker Kazan, tá? E antes de a gente iniciar o vídeo, uma dica aqui pra você que quer tentar jogar a beta, caso você tenha feito a inscrição com a Nexon pra receber a chave da beta e não recebeu, na Twitch tá tendo drops, então você pode acompanhar alguns streamers que estão acompanhando ali, fazendo as lives do The First Berserker e tá tendo drops da chave dele. Você pode chegar na live e perguntar sobre o drop ao streamer que ele vai te passar as informações. É dessa forma que tá funcionando pra galera ali na Twitch, tá? Em relação ao drop, depois é só você pegar, vai selecionar a chave, perdão, vai selecionar a região e pegar a chave. Lembrando que esses drops são apenas para Playstation, não tá tendo drop para Xbox. Então se você quiser aproveitar, tem Playstation, vai lá no Twitch e acompanha a live de algum streamer oficial pela Nexon. Beleza? Mas vamos ao que interessa. Como o jogo funciona? The First Berserker Kazan traz uma boa mescla de jogos Souls-like e um jogo de RPG de ação. A Nexon tá chamando o jogo de RPG de ação Hardcore e o jogo ele traz elementos de Sekiro, Dark Souls e RPG de ação. Nós temos árvore de habilidade, temos drop de itens, ali onde você consegue ir pegando itens melhores, itens que são iguais ao que você já pegou, mas ele tem itens estatísticas melhores e também a gente tem aqueles famosos sets de bônus, onde você utiliza o set e dependendo do número de itens que você utiliza do set, você vai ter algum bônus. Nós também temos a parte de furtiva semelhante a Sekiro, onde você consegue chegar de forma furtiva atrás do inimigo e matá-lo, porém é um pouco mais limitado do que a gente tem no Sekiro. E a gente também tem a função de parry, que é muito importante dentro de The First Berserker Kazan. Minha experiência com o jogo está sendo extremamente positiva, um jogo que na sua beta tá mostrando que está bem feito, bem otimizado, e um jogo muito divertido ali para quem curte RPG de ação com mais dificuldade, para quem curte um Souls-like. Ele tem as suas particularidades, assim como na questão de comandos, onde você utiliza quadrado e triângulo para golpes, e X para esquiva e bolinha ali para interações. Então ele não funciona como os jogos estão trazendo esses comandos nos gatilhos, ele funciona mais ao modo clássico, ou até mesmo como jogos de hack and slash, que você utiliza os botões e não os gatilhos para ações. Mas isso não trabalha de forma nenhuma. O cenário inicial do jogo é lindo. Aliás, cito aqui, meu querido Beloni, vai adorar demais o início desse jogo, que é totalmente na neve. Então fica a dica aí, aproveita, tenta ver se você pegou a chave ou não, e joga, que é lindo aí. Os cenários aí que tá passando aí de fundo nesse vídeo, é tudo no início aí do jogo, tá? E, até o momento, tenho aí em torno aí de umas 3 horas de jogo. Gostei muito, com certeza, compra, faço ali na pré-venda de The First Perseeker Kazan. E para encerrar o vídeo, para quem eu indico esse jogo, tá? Jogando a beta, vendo o que eu tô recebendo ali de informações, indico claramente para você que gosta de RPG de ação, para você que gosta de Souls-like, vai ser ótimo. Para você que não curte tanto o desafio, pensa um pouquinho antes. Mas se você curte, vai fundo, que vai ser um prato cheio. Caso você que esteja acompanhando esse vídeo, esteja também jogando a beta, deixa aí nos comentários quais são os seus pontos sobre o jogo, se você tá gostando ou não do jogo, tá? E, para você que tem interesse em tentar participar da beta ainda, que vai até o dia fim, não deixa de aproveitar a dica que eu dei no início do vídeo sobre os drops aí na Twitch, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou e até a próxima!